Fala gente amiga do meu canal, bom dia tudo bem com vocês? Eu trouxe agora para vocês aqui a bandeira, ou seja, a moeda das olimpíadas que tem o símbolo da entrega da bandeira olímpica, beleza? Isso hoje em dia já é uma raridade gente, porque segundo dizem que foram feitas ou cunhadas apenas 2 milhões e o nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes então só na sua tiragem ela já foi escassa, bem escassa Então essa é a minha, tá joia? Eu já peguei várias delas, mas passei por alguma perta e já vendi, né? Botei para frente, que ela é bem valiosa e acabou me ajudando na ocasião Essa porém eu tenho a intenção de segurar ela gente, olha que coisa linda Lembrando que ela completa a coleção das moedas da olimpíada, tá? Tem gente que diz assim, eu tenho uma coleção, só falta da bandeira Então desculpa, mas então você não tem a coleção, a coleção é quando está completa Então é melhor dizer assim, eu tenho uma coleção quase completa Olha gente, é o seguinte, essa aqui Eu paguei 70 reais nela, tive a sorte de pagar 70 reais nela Tá joia? Mas existe vídeos aí dizendo que vale mil reais, 200 reais, 300 reais A minha não tem valor, essa é para colecionar mesmo, tá joia? Se você gostou dessa moeda, desse pequeno vídeo Deixa o seu like, se inscreve no meu canal, dá uma força, deixa a cartinha, deixa a recado Depois eu passo lá no seu canal também para te dar uma força, tá? Para marcar a presença E vamos que vamos gente Boa sorte a todos A você que é em Youtube, que está começando agora É uma jornada longa Mas é prazerosa também, tá? E não desista Siga em frente que você chega lá Deus abençoe, uma boa semana Um abraço para todos